Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, recebo constantemente perguntas nesse sentido, em razão da quantidade de questionamentos que nós temos recebido a respeito desse tema já faz algum tempo, resolvemos gravar este vídeo para explicar essa situação. Vejam, nós temos inclusive um julgado, trata-se de um pedido de uniformização de interpretação de lei, depois eu vou deixar o número na descrição do vídeo para que vocês tomem conhecimento. São inúmeras as perguntas que eu recebo de seguidores e seguidoras querendo saber, Walter, aquele período em que eu estive recebendo benefício por invalidez, tais como o auxílio doença ou a própria aposentadoria por invalidez, esse período, esse tempo que eu estive em gozo recebendo esses benefícios pode ser computado para efeito de carência ou como tempo de contribuição, pois bem, ficou decidido nesse julgado que aparece na sua tela, que aquele tempo em que o segurado esteve em gozo, ou seja, recebendo auxílio doença ou aposentadoria por invalidez não decorrente de acidente do trabalho, deve sim ser computado para fins de tempo de contribuição e carência, quando intercalado com o período de contribuição. Então, deve ser intercalado com períodos de contribuição, independentemente do número de contribuições vertidas, do número de contribuições pagas para a Previdência Social e a que título foi realizada essas contribuições. Então, em suma, em resumo, o tempo de gozo de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez não decorrente de acidente do trabalho, deve ser computado para fins de tempo de contribuição e carência, quando intercalado com períodos de contribuição, independentemente do número de contribuições vertido e o título aqui realizadas. Vejam, aqui está o relatório desse importante julgado que conseguimos recuperar para fazer essa apresentação para vocês. Não se preocupem em fazer anotação, eu vou deixar tudo isto disponível em links na descrição deste vídeo. Essa parte do relatório merece explicação porque, veja, no caso desse processo, foi julgado procedente, ou seja, o julgador deu razão para essa parte autora que ajuizou uma ação. Em outras palavras, julgou procedente o pedido dessa segurada para averbar os períodos comuns durante o tempo em que ela esteve em gozo recebendo o benefício por incapacidade. Ela ainda pediu no processo a averbação que fosse considerado para que ela contasse como tempo de contribuição um determinado período no qual ela fez contribuições, ela verteu contribuições, pagou contribuições previdenciárias. Entretanto, essas contribuições que foram pagas para a Previdência Social não foram computadas, não foram consideradas originariamente no âmbito administrativo, ou seja, quando ela solicitou a sua aposentadoria diretamente lá no INSS. Sobre o assunto, nós temos o julgado do Supremo Tribunal Federal, um recurso extraordinário, número 583.834, originário de Santa Catarina, que fixou o tema número 88, repercussão geral, vale para todos os casos em que resultou no seguinte entendimento. Observe aqui, em razão do caráter contributivo do regime geral de Previdência Social, INSS, previsto lá no artigo 201, na cabeça do artigo 201 da Constituição Federal de 1900, 2888, bem como lá no parágrafo 5º do artigo 29 da Lei de Benefícios, qual seja a Lei nº 8.213, de 91, disse os ministros do STF, não se aplica a transformação, não se aplica a transformação de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, observe aqui, mas apenas a aposentadoria por invalidez, precedidas de períodos de auxílio-doença intercalados com intervalos de atividade. Ou seja, deve ser computado para fins de tempo de contribuição e carência, quando intercalado com períodos de contribuição. E continuam os magistrados da TNU, a Turma Nacional de Uniformização, no sentido de que o entendimento também é consagrado no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que inclusive editou o enunciado de tese nº 704.704, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que diz, a aposentadoria por invalidez, decorrente de auxílio-doença sem retorno do segurado ao trabalho, será apurada na forma estabelecida no artigo 36, parágrafo 7º do Decreto nº 3.048, de 1999. Aparece aí na sua tela, segundo o qual, a renda mensal inicial, a RMI da aposentadoria por invalidez, oriunda de transformação de auxílio-doença, será de 100% do salário de benefício, que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença. Vou deixar também na descrição deste vídeo. Vamos para a parte que mais interessa, a fim de ratificar, de confirmar o que dissemos na introdução do vídeo. Veja, aqui é a ementa do julgado, em que trata de um pedido de uniformização de interpretação de lei federal, direito previdenciário, pedido de averbação de períodos em gozo de benefício por incapacidade, aquele tempo em que você esteve recebendo o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, chamado, tecnicamente, período em gozo de benefício por incapacidade para fins de concessão, se deve ser considerado como tempo de carência e tempo de contribuição, para fins de concessão de aposentadoria. O que disse a TNU sobre esse pedido de uniformização de interpretação de lei federal? disse o seguinte, é possível, possibilidade, é possível sim contar o tempo de gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, não decorrente de acidente do trabalho, deve ser sim computado para fins de tempo de contribuição e carência, quando intercalado com períodos de contribuição e aí, independentemente do número de contribuições e o título a que foram realizadas essas contribuições. Creio que com isto conseguimos aqui responder aos questionamentos que nos foram feitos abaixo dos nossos vídeos para os nossos queridos e queridas seguidores e seguidoras. Com essas considerações, espero de verdade ter contribuído com o seu entendimento sobre esse tema. Aproveito a oportunidade para te convidar. Caso você não seja ainda, inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações para que você seja notificado, notificada todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes como este que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha para o YouTube entender que estamos tratando de assuntos importantes e relevantes para a sociedade aqui em nosso canal. E por fim, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, em grupo de WhatsApp, a fim de que consigamos ajudar o maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.